Não desista, não pare de crer Que os sonhos de Deus jamais vão morrer, não Desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e ver Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a unção Recebe a unção O som de ousagiar O som de conquistar O som de multiplicação Recebe a unção Recebe a unção O som de ousagiar O som de conquistar O som de multiplicação Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai se aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Protetido sem parar O escape e o descanso A cura recompensa Vem Vem Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem Sem demora Aleluia Aleluia A cura recompensa Vem A cura recompensa A cura recompensa A cura recompensa O idee A cura recompensa Oена A cura recompensa A cura recompensa Já estou rindo ao Teu encontro Senhor, eu vou Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sorte Senhor, só nós Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sorte Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz Não há como desprezar o Teu chamado Não há como rejeitar Tua presença Eu vou Toma embaixadora do reino de Deus Quando você sair desse lugar O mundo não vai dar lugar Nós iremos continuar o legado Eu vou Eu vou Eu vou Já estou rindo ao Teu encontro Senhor Eu vou correr ao Teu encontro Eu vou Já estou rindo ao Teu encontro Senhor Senhor Eu vou E sobre o mar de ossos secos Ai, Senhor Faz o mestre Faz o mestre Se levantar E sobre as meninas Não há como rejeitar Não há como rejeitar Faz o mestre Faz o mestre Faz o mestre Se levantar Se levantar Sobre as feridas Não dá nada Vem restar Vem restar Vem restar E curar Vem restar Vem restar Levanta Vem restar Glorifiquem bem forte o nome do Senhor Jesus pela vida dessa mulher de Deus Muito obrigada, Luolone, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Marcos, vocês. Deus abençoe. Muito, muita vida de todos vocês. Beijo, Dani, beijo, Ana Lídia, beijo, Nessa.